Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara Torres e eu tô aqui em Tóquio, no Japão, onde eu sou modelo. E eu já cheguei aqui na agência, eu já tenho dois castings, agora na parte da tarde, e eu tô aqui esperando da hora pra gente ir. Porque japonês é muito pontual, eles não gostam de atraso e também eu não gosto muito, e aí eu já cheguei certo. E aí eu já cheguei cedo já pra não ter problema. Pro cast, a gente tem um book, que a gente entrega os clientes, pra os clientes verem seus trabalhos e ver se gostam de você, se agrada. Aí esse aqui são algumas das minhas fotos. Ó meu neném. E acabou. O que tem esse papel aqui, o meu é provisório porque eu acabei de chegar, mas é, fica tipo um papel de foto. E aí o cliente fica com essa foto aqui, com o nome da agência, suas medidas, tudo certinho, pra esse caso ele gostar de você. E aí gente, acabou que ontem os castings acabaram bem rapidinho. E aí eu só fui pra casa e fiquei vendo sério, fui dormir. E hoje também. Não dormi, dormi até tarde, mas um pouquinho. E fiquei vendo sério também, fiquei com preguiça. Agora eu tô indo lá na Takutawa, que é um observatório, que dá pra ver a cidade inteira lá de cima. E é bem famoso aqui. Eu deixei pra ir de noite porque eu acho que é mais bonito, por causa das luzes e tudo mais. E aí é uns 30 minutinhos, é, andando até lá da minha casa e eu já estou lá caminhando. Essa é a Takutawa. Uma forma muito grande. Eu vi na internet que são mais ou menos 333 metros. Muito alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, cara. É muito grande. Acabou que eu nem subi porque tava bem cheio e hoje é domingo. Então, eu fui comprar o ticket, só que tava mais de uma hora de espera. Aí, não tô muito afim de esperar, não. Então, eu tô indo pra casa, eu vou ver se eu volto outro dia. É, dia de semana, provavelmente. Talvez mais cedo, não sei. Porque hoje tinha muito turista, muita gente mesmo. Eu vim aqui na lojinha comprar alguma coisa pra comer. Acho que eu vou levar essa sopa de milho. É uma sopinha. Já tá pronta, já. Você só bota no prato e toma. Esquenta e toma. E acho que eu vou levar um sushizinho também, que me deu vontade. E eu preciso de água. Vou pegar água agora. Então, foi isso. Eu já tô em casa, já. Andei bastante. Mas o vídeo ficou bem pequenininho porque eu ainda tô me acostumando com o fuso horário e tudo mais. E o meu sono tá muito desregulado ainda. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível pra eu gravar mais e mais e conhecer mais lugares e tudo mais. E espero que vocês tenham gostando dos vídeos. E é isso. Curte aí, dá um like, compartilha. Essas coisas aí.